Bom, meu nome é Edivaldo Cajaíba, sou filho de Cajaíba. No momento eu sou responsável pelo museu, estou fazendo algumas restaurações. Apesar da dificuldade, que nós não temos recursos, não temos apoio do poder público, estamos tentando algum recurso para que essas obras não se acabem, que podemos preservar para o futuro, para outras gerações, para conhecer o escutor Cajaíba.